Bom dia pessoal, está começando mais um episódio e há 5 e pouco, vou falar para cima que ele está dormindo de verdade Mas é isso aí né, vai ficar só 5 dias então tem que aproveitar E aí, tomou café filha? Agora vou tomar um cafezinho É claro que manda um beijinho Poucas ideias, muito cedo para isso Estavam assim brigando pelos movimentos, aquele morro se foi elevando Então olha, o paredão completo que nós vamos atravessar como? Vai indo para lá e vai acercando tudo Essa é aquela, essa maior cega que nós temos aqui na cidade de San Chego que se chama Cega de Chacabuco Vamos dar a foto da estátua, vamos apagar aqui Olha, nosso exército junto com a Argentina Mesmo assim que aí chega todo o exército espanhol e fica aqui no meio E nós nos escondemos detrás de todos os morros Então eles não sabem onde a gente fica, que a gente faz um buraco e cerca eles completamente De aí nós conseguimos ganhar a guerra Então detrás de todos aqueles morros que nós temos Nossos batalhões ficavam escondidos e escondidos dos espanhóis Então quando eles chegaram aqui, não vinha ninguém e nós saímos e deixamos eles cercados Então assim nós conseguimos ganhar aquela guerra E isso foi um 12 de fevereiro de 1817 que Chile consegue sua independência Aqui que se chama a Batalha de Chacabuco Por isso temos um monumento lá que se chama Monumento da Victoria, aquela estátua Esse caminhozinho que está na montanha é onde o exército chileno passou na guerra contra os espanhóis E esse vão que apareceu ali na primeira cena foi o vão onde foi registrado o maior salto de cavalo de todos os tempos E isso aconteceu bem na época da guerra Essas estruturas com esses pilares o governo chileno construiu em partes das montanhas onde tinha o maior índice de avalanche Então se estivesse passando um carro e aí aconteceu a avalanche e aí estava ruim Aí eles construíram isso Olha aí pessoal Aqui é a fronteira do Chile com a Argentina Do Chile com a Argentina Calma né Meu, olha esse restaurante Que que é isso cara Olha essa visão Nossa Que que é isso Caramba 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 Olha aí pessoal Que coisa linda hein Há um giro aqui ó Olha só o reflexo na água Wow Wow Olha só o reflexo na água Que que é isso Está na água Pega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fala. Tudo aquilo que você não consegue fazer. Diante das lutas da vida, aprenda a confiar naquele que é o Senhor da vida. Você descansa no avião se conhecendo o piloto? Por que se desesperar diante das lutas, se você sabe muito bem quem é o seu Deus? Sim, amor. Tchau, tchau.